Galera, hoje eu estou aqui no Adoptime Pessoal, por que gente? Por que? Porque eu vi que tinha muitos inscritos falando aí nos comentários, né? Me pedindo no dia que eu conheci a mãe da Death Dolly, pra me chamar a minha mãe pra poder conhecer a mãe da Death Dolly E olha só o que eu chamei, eu realmente chamei a minha mãe pra poder conhecer a mãe da Death Dolly, e aí mãe? E aí meus anjinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lulu de novo Olha só, pessoal, eu chamei ela pra vir conhecer a mãe da Death Dolly, né? Porque vocês sabem, né? E pra quem não sabe também, a Death Dolly, ela é a maior hacker do jogo, né, pessoal? Ela é a maior hacker do jogo e a mãe dela está aqui nesse servidor, nesse exato momento, pessoal Sim, a mãe da hacker está aqui nesse servidor, pessoal E ela fala, né, que ela é uma mãe que já morreu faz tempo, né? Umas coisas assim, bem assustadoras E você tá preparada, mãe, pra conversar com a mãe dessa hacker? Hoje eu tô muito preparada, eu quero falar umas boas pra ela Olha só! Será que vai dar briga? Será que vai dar briga? Eu acho que não, eu só vou falar as poucas e boas Olha só então, gente Mas tá certo, né, mãe? Porque é muito errado o que as duas fazem, né? A mãe dela e também a ela É isso daí Mas olha só, mãe, vamos tá saindo aqui, eu tô aqui na casa da minha mãe, gente Por isso que esse fundo tá desse jeito aqui, né? Tem coisa mais linda a minha casa, hein? Ah, tá bonitinha, só falta decorar, né? Aí, vem cá pra aqui fora, mãe Pra gente poder ir lá pro centro da cidade Pra gente conseguir encontrar a mãe da Death Dolly, né, pessoal? Porque a Death Dolly, ela é uma hacker E a mãe dela também é outra hacker, pessoal Sim, a mãe da Death Dolly também é uma hacker, pessoal Ou seja, né, as duas são hackers Só que, porém, a mãe da Death Dolly Ela é muito pior do que a Death Dolly Porque eu acho que foi a mãe dela que ensinou isso pra ela Sabia disso, mãe? Ah, então, eu acho que foi a mãe, né? Porque é a mãe que ensina as coisas feias pro filho Sim, sim E as coisas boas é a mãe que ensina também Sim, mas ela, então, não quer dizer que ela Ela não é uma mãe boa, né, mãe? Não, é uma mãe boa Se ela tá ensinando a filha dela a fazer essas coisas erradas Então quer dizer que ela não é uma mãe boa Mas olha só, mãe Logo aqui no começo desse vídeo Antes de eu estar fazendo qualquer coisinha Eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês, pessoal Que é o desafio dos 5 segundinhos Que vocês têm que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações Em apenas 5 segundinhos Exatamente, pessoal Exatamente em 5 segundinhos Pessoal, tem que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E também ativar o sininho das notificações Beleza? Então, eu quero saber, ó Quem que são os inscritos E as inscritas mais rápidas aí Que conseguem completar esse mega desafio E mãe, você vai fazer a contagem comigo? Vou sim Então, mãe Tá preparada pra fazer a contagem? Tô muito preparada É isso aí, então, pessoal Vocês também estão preparados? Eu espero que sim Então, valendo! Um Dois Três Quatro E Cinco Acabou! E aí, pessoal Vocês conseguiram? Comentem aí se vocês conseguiram Que eu tô muito ansioso pra saber Tá bom, pessoal? Se vocês realmente conseguiram completar Esse mega desafio E beleza, mãe Agora sim Vamos lá pro centro Então, que eu quero ver, gente Como é que vai ser a minha mãe Conversando com a mãe Da maior hacker de todas, né, gente? Ó, essa eu quero ver Essa eu quero ver, hein, mãe? Vai ser bom Ah, eu quero ver se você Vai ser uma conversa muito boa Ah, eu quero ver se você não vai ter medo dela, hein, mãe? Eu, tipo assim, né, gente? Eu não tenho medo dela Pera aí, vem pra trás aqui, ó É, só vem voltar pra trás Beleza Aqui, ó Boa Tá, olha só, gente, né? O que eu sei Eu não tenho medo dela, né? Por quê? Porque eu tenho contato Do dono do Adopt, né, pessoal? Eu conheço o dono do Adopt, então qualquer coisinha É só eu chamar ele, né, pessoal? Então por isso que eu não tô com medo dela Mas ela realmente é uma hacker muito perigosa, tá bom, pessoal? E olha só Eu também queria estar falando pra vocês, gente Uma coisa muito importante Muito importante mesmo, pessoal Que eu também sei Que tem muitos inscritos aqui do canal Que tem muita vontade De estar jogando Adopt Me Comigo Exatamente, pessoal Que tem muita vontade De estar jogando aqui Adopt Me Comigo, pessoal E olha só Pra vocês saberem da maior, pessoal Agora vocês podem estar jogando comigo Porque eu estou me programando Pra estar podendo abrir um servidor Pra estar jogando com todos os inscritos E se vocês quiserem ser os inscritos Que vão estar jogando Adopt Me Comigo É muito simples, sério É muito simples mesmo E por quê que eu falo isso? Porque vocês só tem que estar fazendo Apenas três coisinhas Exatamente, pessoal E quem fizer apenas essas três coisinhas, gente Vai estar ganhando um mega, um mega coração não, pessoal Vai estar podendo jogar comigo, né, pessoal Vai estar podendo jogar Adopt Me Comigo E é só fazer realmente essas três coisinhas O que que são essas três coisinhas Que vocês têm que fazer Pra estar podendo jogar Adopt Me Comigo Vocês só tem que estar Me seguindo no meu Instagram Que está aparecendo na tela Nesse exato momento Passando na minha última publicação do Instagram Curtindo e comentando O que vocês acharam dela Simplesmente isso, pessoal Me seguir no meu Instagram Passar na minha última publicação Que eu publiquei lá no Instagram Curtir e comentar O que vocês acharam dela Beleza, gente? Então, eu conto com o apoio de todos vocês aí E é isso aí, pessoal, né? Lembrando, por última vez, né, pessoal Ó, me seguir no Instagram Passar na última publicação Que eu publiquei Curtir e comentar O que acharam dela Pra gente estar podendo jogar juntos E se divertindo muito, né, pessoal? Que realmente acho que vai ser Uma coisa muito legal Eu estar podendo jogar Com todos vocês E nos divertindo muito, né, pessoal? Mas beleza, gente Agora sim Eu já estou aqui E vamos ver se a gente consegue encontrar A mãe da Death Dolly, né, pessoal? E mãe, está preparada, mãe? Estou muito preparada Certeza que está preparada? Estou Preparadíssima Olha, então, que bom Que bom, que bom Olha só, mãe Tem uma inscrita aqui, ó Deixa eu mandar um salve pra ela aqui, ó Cadê? Salve Alguém me pegou na moto aqui Alguém me pegou Eu estou indo embora Eu estou indo embora Me levaram embora Tá, deixa eu ver aqui, ó E mandar um salve pra ela Manda um salve pra ela também, mãe Deixa eu ver aqui, ó Manda um salve aqui E muito obrigado, tá bom, Kiara Por acompanhar o canal Aqui, ó Salve Manda aqui um salvezinho Aqui, ó Salve E boa Beleza, é isso aí Ah, dá enter Enter Aí, beleza Perfeito Mandei Boa Agora sim, mãe Vamos ver se a gente consegue Que isso? Outra hacker tá aqui Essa aqui não é mãe da Dash Dolly, não Ué Olha o nick dela Será que faz parte do grupo de hackers da Dash Dolly? Não sei Ah, eu não quero nem... Ah, a mãe dela tá aqui, ó A mãe dela tá aqui A mãe dela tá aqui Sim, mãe, ela tá aqui já Ela tá aqui já, mãe Sim, tá de frente com ela, mãe Ela tá saindo andando Ela tá saindo andando Você vai atrás dela, mãe Eu quero falar com ela Uh, então vai, então vai Ela entrou Ela entrou, ela entrou dentro desse lugar Eu vou atrás dela Entra aí também, entra aí também Que eu também tô chegando Já tô chegando Ah, não Ela já tá aqui Pera aí, deixa eu entrar aqui Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, deixa eu tentar entrar Ah, entrei Tá Ela tá atrás da gente Ela tá atrás da gente Pera aí Pera aí, pera aí Aqui, ó Ela tá ali em cima Ela tá ali em cima Tá, eu vou chamar ela Será que eu chamo ela, mãe? Chama ela aí Acho que ela vem por conta própria ou não Chegou, tá vindo Ela tá vindo Ela subiu Ela saiu? Pera aí, pera aí Deixa eu vir aqui, deixa eu ver Ela tá aqui, ó Boa Vou tentar falar com ela aqui, então Vou falar, é... Fala assim, é Oi Vou falar assim, é... Vou falar Te encontrei de novo Te... Eu vou falar assim, é... Te... En... Contrei... De novo Hein? Certo Vamos ver o que ela vai falar, mãe Vamos ver o que ela vai falar Vamos Que a mãe tá preparada pra falar com ela Ela falou Olá Eu vou falar um oi pra ela também Fala um oi, fala um oi Oi Hum... Ai, deixa eu ver Será que ela vai responder, mãe? Não sei, hein Deixa eu ver Será que ela vai responder ou não Vejo que não coloquei medo o suficiente em você Olha só Olha como você fala com o meu filho Olha o que ela tá fazendo, mãe É sério, olha só Agora você fala pra ela aí, mãe, conversa com ela aí Conversa com ela, aperta a barrinha, você sabe Isso, aí digita aí pra ela, mãe Vamos ver o que você vai falar Eu vou falar assim Você não se atreva Eu vou falar assim Eu não tenho medo Eu vou falar assim E hoje estou aqui com a minha mãe É isso aí, vamos ver o que ela vai falar agora, mãe Vamos ver o que ela vai falar agora Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver o que ela vai falar Será que ela vai falar alguma coisa, mãe? Eu espero que ela não ignore a gente, né? Eu espero que ela não ignore a gente Do nada ela pare de falar com a gente, né? Deixa eu ver Travou aí, mãe, o jogo? Travou, mas já voltou Ai, que bom, você quer com medo de ser ela Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, o que ela falou, peraí, mãe O que ela falou, que coisa fofa Quem que é fofa? Como assim, o que ela está falando? Do que ela está falando? Isso que eu quero entender Mamãe e filhinho Somos lindos mesmo, vamos falar pra ela Olha só, ela está zoando da gente, mãe Ela está zoando da gente Está zoando, né? Tá Somos lindos mesmo É isso aí, mãe É agora, você vai falar com ela? É Ó, mas já que você quer falar com ela Então eu vou deixar vocês duas conversando Pode ser? Eu quero ver Eu quero ver isso Vai vocês duas conversando Vou ficar vendo aqui de fora Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, deixa eu Feiosa E você Só Ensina Coisas feias Ó, o que ela falou? Ela falou Quer brigar comigo Ela falou Quer brigar comigo É sua velha Você é feiosa Você só ensina coisas feias Pode enviar Pode enviar Certo Ok, pode ficar também Porque ela consegue Ela consegue ler Sem as hashtags Entendeu? Ah, ela consegue? Sim, sem censura Porque ela é hacker Ela falou Está querendo brigar comigo Ou sou a velha? Ela falou De você enviar Agora fala Responde ela aí, mãe Responde ela aí Vou responder A velha é você Posso falar que ela é velha? Pode falar Claro que pode Ela falou Ela falou Ensino o certo É você Ela falou Ensino o certo Olha Você tem que Vai falando pra ela aí Ensinar O certo Não, faz assim A não roubar Coisas Coisas realmente certas Fala aí Realmente certas Ela falou Minha filha e eu Adoramos roubar os outros Olha Certo Você tem que ensinar Coisas realmente certas Isso, mãe Isso aí Vai acabando com ela aí, mãe Vai conversando com ela aí Olha só Você tem que Isso Deixa eu ver Deixa eu ver Não, é ensinar a roubar É, porque você viu O que ela tá falando Ela falou Não, agora apaga Agora apaga Olha o que ela falou Ela te chamou de velha, mãe Ai, 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 ai Tô brava, hein Não, tá doida Ela falou Tô brava com você Ha, 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 ha E aí Deixa eu ver Se inscreva. Se inscreva.